E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou mostrar aqui se o Galaxy M35 5G esquenta. O dia que está sendo gravado esse vídeo aqui, na minha cidade aqui está bem quente, está ali entre uns 30, 32, 33 graus aí. Está um dia quente, né? Então eu escolhi um dia um pouco mais quente aí para ver até onde o Galaxy M35 vai. E aqui eu vou utilizar o AnTuTu Benchmark, esse stress test, ele fica 45 minutos utilizando ao máximo do celular. Isso faz esquentar bastante, inclusive é um dos testes mais pesados que tem aí. Depois eu vou colocar aqui no Genshin Impact, com o gráfico tudo no máximo. Vou deixar aí por mais 40 minutos, o jogo rodando aí. E depois eu vou testar aqui no 3DMark o Wireless Extreme. Ele faz 20 testes, é um teste bastante pesado. E aqui ele vai mostrar a estabilidade do celular. Sobre as principais especificações, ele tem o Exynos 380, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, Android 14 e One UI 6.1. E de mais especificações, vou deixar aqui na descrição. Lembrando que eu já fiz vídeo testando jogos dele, teste em benchmarks, dicas e truques e vídeo de unboxing. Caso não tenha visto, vai aparecer no card aqui acima, certo? Mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber novidades. Caso queira comprar o M35 5G, links aqui na descrição ou no comentário fixado. Então sem mais enrolações aí, começar pelo AnTuTu, Genshin Impact e por fim, 3DMark aí. Então bora lá. E o primeiro teste aqui, AnTuTu Benchmark Stress Test. Como já explica aqui em inglês, ele vai estressar ao máximo aí o processador do celular. Vai utilizar tudo de CPU e GPU aí por 45 minutos. Então de 20 em 20 minutos aí eu vou mostrar a temperatura. Então bora lá. Enfim, passou aqui 20 minutos. Pode ver aí que alcançou aqui a temperatura de 42.8 graus. Sobre a temperatura aqui na parte de trás, ele está um pouco mais quente aqui na parte de cima. Mas é aqui que fica processador, memória, GPU, enfim. E aqui na parte de baixo é a bateria. Enfim, vou deixar aí mais 20 minutos, né? Bora ver se muda aqui a temperatura aí. Enfim, passou aqui mais 20 minutos, né? Agora alcançou aqui 43.8 graus. Então aqui a média de temperatura do M35 em alta carga deve ser essa mesmo. Entre 41 graus no máximo, 44, 45 graus aí. Não deve passar muito disso. Então vou deixar terminar aqui o teste e mostrar aí os resultados. Terminou aqui o teste no M35, né? Bom, um teste bastante pesado aí. Ficou 45 minutos aqui sem parar. E bom, aqui no gráfico aqui, desempenho da CPU, porcentagem. Você pode ver que no início aqui ele ficou ali entre 90, 80, até 100% ali. Depois aí de uns 20, 25 minutos já ficou ali próximo de 60%. É claro, né? Você pode ver aqui, ó. Desde aqui de 14h39 até aqui o tempo final. Ficou ali entre 65, 60% aí do desempenho da CPU. E por que disso? Porque ele tem uma temperatura limite, né? Então quando ele alcança essa temperatura, o que ele vai fazer para tentar diminuir ela vai ser cortar a velocidade do processador. Inclusive aqui embaixo você pode ver relógios da CPU. Você pode ver que no início ficou com o clock bem alto. Depois se estabilizou ali nos 2 GHz, né? Ali entre 1.5 e 2 GHz. Mas é isso aí. De bateria aqui saiu de 80%. Foi aí para 69, 70%. E de bateria aqui não esquentou quase nada aí. Enfim, então aqui dá para ver que ele tem uma temperatura limite. Quando ele chega ali próximo de 42, 43, 44 graus, ele vai reduzir a velocidade do processador para tentar deixar a temperatura estabilizada e não ultrapassar esse limite. Inclusive você pode ver que aqui no desempenho da CPU, como eu já falei, ficou em 60%. E aqui o clock, né? No início ficou alto e depois ficou estabilizado ali entre 1.5 até 2 GHz. Lembrando que sobre temperatura limite, isso qualquer dispositivo celular tem. Quando ele chegou em uma temperatura limite, eles reduzem ali a velocidade do processador para deixar a temperatura estabilizada. E aqui no M35 não é diferente. Um dos celulares que mais esquentou nesse teste foi o Redmi Note 12S e o Realme 7, que já tem um tempo que eu já fiz um vídeo sobre eles. E naqueles celulares eles alcançavam ali 50, 54 graus, o que é muita coisa. Inclusive eles nem conseguiram terminar aqui o teste, então para quem vai se perguntar se 44 graus é muito alto, não é uma temperatura alta, inclusive está na média. A maioria dos celulares vai ter esse limite aí, entre 44 e 45 graus aí. E aqui no M35 não é diferente. Então, como aqui está um dia bastante quente, até que ele se saiu bem, já que o teste aqui é bastante pesado. Agora eu vou colocar aqui no Genshin Impact, deixar aí por 40 minutos, com o gráfico no mais alto disponível lá. E vou mostrar a temperatura ali no contador de FPS. Próximo teste aqui, Genshin Impact. Vou deixar aqui por 40 minutos. Sobre o jogo, deixei aqui com o gráfico tudo no máximo disponível, 60 FPS. Como você pode ver, a GPU já está ali em 100%, o uso de CPU também está bem alto. Enfim, vou deixar aqui por 40 minutos. Vou deixar aqui no cronômetro. Quando passar 20 minutos, eu vou mostrar aí a temperatura. E depois, quando chegar lá nos 40 minutos, eu mostro a temperatura final. Enfim, está bastante pesado, né? Bora ver a temperatura máxima dele aí. E chegou aqui nos 20 minutos. Temperatura atual, 44 graus. E aí você pode ver que o FPS ali está 37, né? Como eu já falei, o jogo está no máximo. O uso de CPU também está alto. O GPU está quase no máximo. Enfim, está utilizando tudo que o celular pode entregar aqui de desempenho, né? Agora eu vou deixar mais 20 minutos aí. Quando chegar lá, por volta de 40 minutos, eu mostro aí se teve alguma alteração na temperatura ou não. E chegou aqui nos 40 minutos. E a temperatura se estabilizou entre 43 e 44 graus mesmo. Então, não deve passar muito disso aí. O M35 deve ficar ali entre 41, 44, 45 graus no máximo aí. É um jogo muito pesado, né? Como eu falei aqui, coloquei o gráfico tudo no máximo. Então, vai puxar muito mais processamento do celular. Então, tende a esquentar mais. Esse teste é mesmo só para mostrar até onde o M35 vai. Agora eu vou mostrar aqui no 3DMark nos 20 loops. O próximo teste aqui, o 3DMark, o Iris Life Extreme Stress Test. Ele vai testar 20 vezes seguidas. Então, aqui vai dar para ver a estabilidade do sistema, né? Até porque se tiver muitas variações nas pontuações, né? Isso quer dizer que não ficou muito estável. E se a pontuação cair de um teste para o outro, quer dizer que ele teve que reduzir o desempenho, né? Para manter a temperatura estabilizada. Enfim, vou colocar aqui. Vou acelerar o vídeo, até porque ele vai testar 20 vezes seguidas, né? O mesmo teste. Então, vai demorar um pouco aí. E terminou aqui o teste. E o M35 se saiu bem nesse teste aqui, bastante pesado. Aqui, pontuação máxima, 809 pontos. Pontuação mínima, 806. Então, a variação aqui nas pontuações foi bem baixa. Então, ele se mostrou estável. Estabilidade aqui, 99,6. Então, muito bom. E aqui você pode ver as pontuações, né? Pontuação do primeiro teste, 909 pontos. Pode ver que não tem muitas variações, né? No máximo, ali, 2, 3 pontos. O que é bom. E no último, 808 pontos. Então, aqui, um teste bastante pesado, né? Ele se manteve bem estável. Mas, enfim, resumo desse vídeo aqui sobre o M35 5G em testes aqui muito pesados, né? Para você que quer saber se ele esquenta ou não jogando. Bom, temperatura média dele aqui em um jogo muito pesado. Fica ali entre 41, 44, no máximo 45 graus. Não passa além disso. Lembrando que, como eu já citei, ele tem uma temperatura limite. E quando ele atinge ela, ele vai tentar reduzir o clock para manter essa temperatura estável. Então, dificilmente deve passar disso aí. Sobre estabilidade, ele conseguiu realizar o teste aqui do AnTuTu Benchmark Stress Test. O que é muito pesado. Um dos mais pesados que tem aí no momento. Também coloquei o Genshin Impact com gráfico tudo no máximo. Com FPS até 60, né? Ele também se manteve estável. Não teve uma queda de FPS tão grande durante o teste. E aqui no 3D Mark, né? No Wildlife Extreme, um teste bastante pesado que testa estabilidade. Se manteve bem com uma média de 99% de estabilidade. Então, aqui, Galaxy M35. Gostei do resultado. Para um celular que marca por volta de 600 mil pontos no AnTuTu e consegue rodar a maioria dos jogos com gráfico no alto, até que ele se saiu bem. Um ponto importante sobre temperatura de qualquer celular que você vai utilizar. Enfim, qualquer aparelho eletrônico. Bom, temperatura é totalmente influenciado pela temperatura do ambiente que você está. Então, se você está num local mais quente, obviamente, ele tende a esquentar mais. Agora, se você mora numa região mais fria, né? Que tem uma boa circulação de ar, uma temperatura mais baixa, abaixo de 20, dá até para conseguir resultados melhores. Como eu já falei lá no começo do vídeo, hoje aqui está um dia quente. Mesmo assim, ele se saiu bem. Então, se tivesse um dia mais frio, ele conseguiria até resultados melhores ainda. Esse teste aqui foi um extremo, né? Mas, caso você queira temperaturas menores ou também consumir menos bateria jogando, você pode reduzir os gráficos aí do jogo. Porque fazendo isso, você diminui a carga em cima do processador e da GPU, né? Na minha opinião, se você vai jogar um jogo online, não faz muito sentido colocar super gráficos, até porque vai gastar muito mais bateria, o FPS vai ficar instável, né? tendo muitas variações. E diminuindo um pouco o gráfico, o jogo se mantém mais estável, gasta menos bateria e também esquenta menos. Então, essa é a dica aí para você que quer uma temperatura menor. Seja aqui no M35 ou em qualquer celular aí. Mas, enfim, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber novidades para novos vídeos. E talvez o próximo vídeo aí seja testando no A25. Esses mesmos testes aqui. E caso queira comprar o Galaxy M35 5G, links aqui na descrição ou no comentário fixado. Então, só conferir aí. Então, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!